Com mais de Jujulele, estamos começando dois toques desta terça-feira, véspera de Natal. Daqui a pouquinho o Papai Noel vai passar aí na casa do Tricolor e do Colorado. Estão as duas torcidas aí que devem pedir o Papai Noel, time e títulos de 2014. Pois é, o Grêmio já tem o Papai Noel, o torcedor Tricolor já tem o Papai Noel. Pedro Jeromel é um jogador zagueiro, categorias de base começou no Palmeiras, saiu do Brasil, jogou na Alemanha, jogou na Itália e na Espanha também, se não me engano. Quer dizer, é um jogador rodado, 28 anos, joga no time da segunda divisão na Itália. A gente não sabe, a informação que a gente tem é o mínimo possível. Eu já vi e li uma entrevista aqui de um jornalista italiano que passou sobre ele. Bom, ou o jornalista não entende nada, ou tem alguma coisa com o Pedro Jeromel, ou ele não joga nada, porque o que esse jornalista falou desse jogador foi algo incrível. Eu nunca tinha visto um jornalista dizer tanta coisa ruim. Ele é ruim por baixo, ele não antecipa, ele por si é muito ruim, não sabe sair jogando, só dá balão. Eu nunca tinha visto uma pessoa, tanto é que a imprensa de Porto Alegre a todo momento coloca essa entrevista, mas não tanto pela informação que o jornalista passou, e sim pela entrevista um tanto difícil de alguém passar. E não pode ser tudo aquilo tão ruim assim. Mas é um jogador que vinha sendo acompanhado pela direção do Grêmio, o diretor de futebol do Grêmio falou que vinha acompanhando, não pode ser tão mau jogador assim. Mas quem indicou esse jogador para o Grêmio? A indicação é assim, a indicação são empresários que indicam, e aí os diretores tomam informações. Mas nesse caso, um jogador que não é conhecido, que não tem um passado, não tem um currículo, não é um jogador, por exemplo, o Paulão que o Internacional quer, o Paulão jogou no Grêmio, é um jogador tosco, dá balão, dá bico, chuta pra não estar alto, bola pro mato, foi pra China, depois teve agora esse ano no Cruzeiro, enquanto teve um período que era titular, depois perdeu a vaga, mas a gente tem uma noção de quem é o Paulão, né? Agora, esse Pedro Joromel, a gente não tem um histórico dele, porque ele nunca jogou no Brasil, mas eu acredito que a direção não ia fazer esse investimento sem conhecê-lo. Embora a gente saiba que o Grêmio já teve também alguns jogadores que vieram pra cá, e isso aí a imprensa sempre coloca, né, que não tinha, nem era conhecido do Rivaro, ela foi um, enfim, alguns jogadores que não eram tão conhecidos nos seus países, não eram conhecidos aqui no Brasil, nem que vieram de outro lugar. Mas é aquela coisa que sempre falou, aqueles que deram certo, né, quantos deram errado, quantos ruins vieram pra cá. Esse jogador, ele é estrangeiro? O Pedro Joromel? Não, é brasileiro. Ele é paulista, né? Ele é paulista. Apesar do subnome, ele é paulista. Ele é paulista, ele começou nas categorias de base do Palmeiras. E depois se foi? Depois se foi com 18 anos, ele foi vendido. Como foi esse que tá no Brasil agora, o zagueiro, que teve no Pelotas também, que também saiu o Fernando, como é que é o nome do zagueiro? Que saiu do Internacional muito cedo também, e Fernando, esqueci, fugiu o nome. Cardoso? Fernando Cardoso, né, um jogador que não teve mais, mas é um jogador que teve um histórico, né, em seleções, nas categorias de base do Inter. E esse Pedro Joromel, a gente não tem uma notícia sobre esse jogador. Bom, o Internacional, tudo indica Dida e o Edito Paulista? Dida e o Edito Paulista. Esse aí deve ser o presente de Natal pro Colorado. Não sei se eles vão ficar contentes. Eu penso que o Internacional tá contratando, mas no centroavante, eu acredito que ele vai se desfazer do Rafael Moura. Porque eu não acredito que o Internacional vai ficar com o Escoco, Rafael Moura, o Wellington, né, Paulista, mais o Andrinho, que é o menino do... Maurídez. E o Maurídez, que o fez, né, vinha fazendo uma boa, né, tava entrando bem nos jogos, fez o gol, se machucou justamente na comemoração de um gol, e é um jogador que mereceria uma oportunidade, porque é um centroavante grande, de referência, um centroavante que daqui a pouco poderia estourar no ano que vem. Mas eu não esperava que o Internacional fosse contratar um centroavante. E o Tinga? Pode vir também, né? Paulo César Tinga? Paulo César Tinga não acredita. Se vem o Tinga, com o Alex, aí daqui a pouco o Esqueleto queria trazer o Neymar, então vem o... Traz o Ney de volta, o Ney tá sobrando lá no Vasco. Ceará? Ceará, né, mano. Ceará joga ainda, joga ainda, mas o Ney tava na reserva do Vasco, que foi abaixado. Eu, particularmente, não acredito que esses jogadores retornem. Mas só vem, eu acho que só vem o Dida e o Elton. É, o Elton, e deverá sair alguém do ataque do Internacional. O Rafael Moura. O Rafael Moura, ou daqui a pouco alguma negociação com o Escoco, ou até mesmo o próprio Fornão. Fornão fica, eu acho. O Escoco, eu acho que deve sair. É, algum jogador vai sair pra abrir o espaço pra esses meninos terem subido. E quem tá dito no Escoco é o Santos. Mas rapidinho, esportivo. Esportivo, né, contratou um centroavante, o Robert, né? Robert, o centroavante que teve passagem aí por equipes que a gente conhece, Pelotas, São Paulo, Passu Fundo. Santa Cruz. Santa Cruz também teve, mas o melhor período, a melhor fase dele, assim que eu me lembre dele, foi no Lajadense. Sim. Que é um centroavante que é de movimentação, mas também entra na área, bate bem na bola. Espero que, e já jogou com o treinador, né, do esportivo, com o Emerson, lá na categoria de base do Cruzeiro. É um jogador que sim, que a gente espera que o esportivo precisava, né? Um jogador mais já rodado e um centroavante. Não sei se esse seria o jogador que o torcedor gostaria, mas é um centroavante que a gente tem que esperar para ver que resultado vai dar. Logicamente que o treinador conhecendo facilita para ele e facilita também para o jogador. E a gente que está de fora, a gente quer ver se esse resultado vai realmente ser efetivado dentro das quatro linhas. Professor Filipe Zatel. Obrigado. O meu tempo aqui, dia 26. Sempre para as pessoas que nos acompanham aqui no Dois Toques. Muita paz, muito amor e principalmente muita saúde, né? Sem saúde não se faz nada. Hoje o programa 179. 179? Natal. Então tá bom. Basta, Thiago. Um abraço, Thiago. Encontramos quinta-feira. Isso aí, que deve ser de volta. Tá certo, o Dois Toques da TV Oi, dentro do portal OV, no rádio, a partir das 18h45 da Viva 1070. Um abraço, bom Natal, tchau, tchau.